Salve, salve meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal, o Edito Novos Colecionadores. Meu nome é Welito Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para o nosso estudo da 10 centavos do ano de 2002, duas peças aparentemente iguais. Testando o seu conhecimento, deixe no comentário qual é o detalhe diferenciado que você consegue identificar em uma dessas moedas. A 10 centavos do ano de 2002, ela traz na sua principal característica uma tiragem alta. Foram confeccionadas 172 milhões e 32 mil unidades. Sempre que você pegar a sua moeda em circulação, estude as suas peças. Lado reverso e lado avesso. Procure saber se a moeda tem tiragem baixa e também aprenda a identificar seus estados de conservação. Nós temos três estados de conservação muito usados dentro da família do réu, que são O IMBC, muito bom estado de conservação. Soberba, aquela moeda que manteve 90% das suas características de confecção. E FC, a moeda genuína no estado flor de cúmulo. Peças maravilhosas. Que quanto mais o tempo passar, mais se torna escassa e mais se agrega valores. Agora pessoal, após o giro, observamos que nós temos na moeda número 1, reverso e anverso nota 10. Na peça número 2, nós temos o reverso nota 10 e o anverso com o defeito conhecido como Cunho quebrado na cabeça do cavalo e na cabeça de Dom Pedro I. Essa moeda é uma peça que dentro do mercado tem valores sugestivos de catálogo mais agregado E também ela, dentro do mercado, são moedas procuradas por colecionadores. Procuradas. Os colecionadores têm interesse de integrar essa peça com defeito na sua coleção. Vamos conhecer os valores sugestivos para a moeda nota 10, sem erro de confecção E o valor sugestivo para essa peça com o defeito Cunho quebrado. De acordo com o nosso catálogo, ele sugere A nossa peça com o defeito Cunho quebrado e trincado, ela pertence a um estágio diferenciado, onde nós temos a evolução do Cunho quebrado. No caso, para essa peça, onde nós temos esse estágio Cabeça e Cabelo de Dom Pedro I quebrado, o catálogo sugere R$ 2.250,00, peça diferenciada e especial. Essa moeda daqui é um dos estágios onde nós temos a evolução desse Cunho quebrado e trincado no enxergo. Depois ele quebra aqui perdendo pedaço. É uma coleção também difícil de montar. Quando você entra dentro do mercado para adquirir essas peças, você vai trabalhar com negociações de valores bem sugestivas, bem altas. Então, aprenda a identificar as moedas com defeito de Cunhade. Vocês que chegaram até aqui, muito obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Saúde, paz e esperança e sucesso a todos dentro do universo fantástico da Numismática. Vamos que vamos. Pra cima. Fiquem todos com Deus. E aí